E a Secretária Municipal de Educação, a Ângela Brito, ela falou um pouco sobre a educação em Três Lagoas, sobre os avanços que esse setor tem recebido nos últimos anos, inclusive investimentos importantes. Vamos acompanhar a entrevista. Como que avalia esses 108 anos na área de educação para o município de Três Lagoas? É, Ana, nós, a educação, muito pungente, né, de Três Lagoas. E, neste ano, a gente vem contando um pouco dessa história, né, do início e até os dias atuais, né, os avanços, né, o desenvolvimento de forma geral, sempre cuidando da igualdade com equidade, né. Então, a gente vem com uma temática de educação para todos, né, com equidade, né. E o que significa essa equidade? A gente sempre cuidar daquele que não está aprendendo, daquele mais vulnerável, né. Então, hoje a nossa rede, ela tem vários projetos que atendem as crianças menos favorecidas, tanto socialmente como na aprendizagem. E a gente vem contando um pouco dessa história da educação. E, assim, prepare-se porque está muito lindo. Hoje, quantos alunos tem a rede municipal? Dezesseis mil e quinhentos. Quantas escolas? Quarenta unidades escolares, sendo vinte centros de educação infantil e vinte unidades escolares. Nos próximos meses, pode esperar o quê? Para essa área de educação, novos CIs? Sim, nós já vamos inaugurar agora o CI Antigo Santa Luzia, né, que agora vai ter o nome da professora Elísia, uma professora que era moradora do bairro, então foi uma solicitação do próprio bairro. E nós já vamos lançar a obra também do CI no Mais Parque e também vamos construir a nova escola Júlio Colino, né, que hoje atende cento e sessenta crianças, vai passar a atender quinhentas crianças, né, então a gente está muito feliz. Obrigado. Obrigado.